Eu tenho uma dúvida que talvez você saiba me responder. Sabe aquele meme da Manu Gavassi que voltou? Dela falando assim, como será que é organizado? As pastas. É tipo, Manu Gavassi de atal, Manu Gavassi briga. Ela quase acertou. Como que faz? Você sabe como é que é isso? Sei. É um... Tem uma plataforma da Globo, que é específica pro programa, que ela guarda. E são várias coisas-chave. Então tem palavra-chave, que a pessoa fala, já é automático isso? É nesse nível? É um robozinho? Não, não é automático. São pessoas da equipe que estão fazendo upload diariamente. Pega e põe... Câmera 49. Tipo, da Jade agora, devia ter o quê? Pum, cocô, banheiro.